Eu tô lendo aí os comentários, falando pra gente tentar um empréstimo como opção de compra aqui. E, cara, eu só vou contextualizar, porque eu sei que tem gente que não estava antes. A gente tá na décima posição, a gente tá a 4 pontos do G6, a 19 pontos da zona. Então, ainda que o nosso objetivo inicial fosse sair da zona, o que era um sonho tá muito mais próximo. Então, ainda que seja difícil, a gente vai tentar. A gente tá na janela de transferência e a gente tem 6 milhões de libras pra gastar, que é muito pouco. Mas, pra gente, tem seu valor. A gente precisa de outras posições, só que a gente se viu diante de um debate. E eu conversei com a torcida do whole city aqui. E a rapaziada comprou o barulho da gente tentar fazer todos os esforços pra trazer o Gianluca pra este ano. Que é um jogador de 17 anos, 72 de overall. Que se a gente não trouxer agora, não vai ter como trazer em nenhum outro momento. Porque o preço dele já aumentou, já tá pedindo cerca de 7 milhões. A tendência é que, pô, se a gente conseguir comprar daqui a um ano, ele já estaria valendo 15. E depois já estaria valendo 30, e depois 50. Então, eu acho que a gente tem que fazer o esforço. Eu dialoguei com a torcida, a torcida comprou o barulho. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Vamos tentar, ok? Bora. Sem Deus. A gente tinha tentado antes oferecer alguns jogadores, a gente viu que eles não queriam, né? Nem como moeda de troca, eles estavam pedindo cerca de 7 milhões. Vou ver, mano, se existe um mundo que a gente oferece a este jogador aqui, que também é jovem. Ele joga próximo da mesma posição. E mais 2 milhões, tá ligado? Opa! Opa! Melhorou a condição, hein? 4 milhões e 250, e mais 10 de cláusula de venda. Irmão, eu vou deixar esses 10 de cláusula de venda, e vou tentar diminuir aqui. Porque se a gente conseguir diminuir, irmão, sobra até um dinheirinho pra uma eventual outra contratação. Não? Não? Vou tentar um 3,650 aqui, vamos ver. Vamos ver. 4,200 e cláusula de 10. Vamos ser sinceros? Cada 1% aí vale um dinheiro pro que esse moleque vai valer no futuro. Vamos tentar 4 milhões e 9 de cláusula. Olha aí! Olha aí! Olha aí, mano! Existe esse mundo, hein? Negociar. E, pô, com todo amor e carinho e delicadeza a gente vai fazer essa negociação, porque a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Não pode, não pode. sentem-se, por favor. Bora, minha rapaziada. Vambora, vambora. Mano, ele tem 17 anos. Mas eu não quero colocar como esporádico, obviamente. Não quero colocar como promessa, tá bom? E eu não quero colocar como rodízio. Eu acho que dá pra colocar importante aqui. Importante aqui. Porque eu já vou querer que ele seja titular. Eu já vou querer que ele seja titular. Sendo bem sincero. Vamos ver um importante. Era o que eles queriam. Perfeito. 5 anos de contrato? Perfeito. Tá ótimo. Até 22 anos de idade? Tá ótimo. Multa recesória? Desconsiderar. Hum, querem colocar multa recesória. Pra proteger o futuro do meu cliente, gostaríamos de incluir uma multa de 16 milhões e 400 mil libras. Tipo assim. Vamos ser sinceros? Fala, VDTips. Como é que você tá, meu mano? É uma multa recesória? Que é o triplo... Triplo não, né? Porque a gente conseguiu diminuir mais. É o triplo do que a gente pagaria na primeira proposta. E é 4 vezes o que a gente tá pagando por ele agora. Então, tipo assim. É uma multa recesória? Que eu acho que a gente pode aceitar pra não ter risco. É... E se alguém pagar a multa, a gente consegue atravessar... E renegociar o contrato. Mas ao mesmo tempo... Eu, pelo pouco que sei aqui, acho que se recusar também não dá merda. Tá ligado? E aí, o que vocês acham que a gente faz? Pode recusar, normal? Vamos ver. Olha, beleza. Vambora. Sai a multa recesória. Olha o salário dele! Olha o salário dele, gente! Tudo bem. Tudo bem. Vou aceitar até com bônus. Vou aceitar até com bônus, que é baixinho. Vou aceitar. É nosso? Puta que pariu. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. 4 milhões de libras. Dia Luca Prestiani é nosso. Preço excelente. Olha aí, negócio excelente. Tá bom? 72 de overall com 17 anos, rapaziada. 88 de ritmo. 80 de condução. Cara, que negócio... Vou ser bem sincero pra vocês. Na minha humilde opinião, até agora, um dos melhores negócios que a gente fez desde o começo da saga. Tá bom? Sendo assim, muito sincero mesmo. Muito sincero mesmo. Aqui o Prestiani. A gente já conseguiu dar uma enxugada no elenco. Ainda pode diminuir mais um pouco, mas já melhorou. A gente melhora um pouco o 11 inicial. Tá ligado? Ainda que eu queira trazer um zagueiro pra gente ter... Vem que a gente tem o Jones aqui, que é bom. Eu acho que se eu tivesse que contratar um jogador só aqui, seria um lateral direito. Mas enfim. A gente melhora o 11 inicial com a chegada do Prestiani. E, cara, é um salto pro nosso futuro, né, mano? É um salto pro nosso futuro. Porque esse jogador aqui tem muito potencial pra talvez ser a... Sei lá. A maior venda da nossa história, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pro plano de treino pra ele aqui. Prestiani. Vamos de foco no desempenho? Porque eu acho que o ritmo, pela idade, ele não vai perder muito não, tá ligado? Eu acho que ele vai perder muito não. E tem proposta chegando, hein? Ah, nossa. Nossa, que a gente... Caralho, tem isso ainda. Tem algumas propostas aceitas que tão aí pros jogadores... Na iminência dos jogadores saírem e do dinheiro entrar. Então, esses 2 milhões que a gente falou que tem aí agora podem aumentar um pouquinho e talvez a gente buscar esse lateral direito que a gente tanto sonha, tá ligado? Eu sei que eventualmente você vai procurar um goleiro substituto. Eu acho que posso preencher essa vaga. Vai ter que se esforçar pra chegar lá. É uma promessa nossa. É um jogador que a gente gosta. Jogador que a gente curte. Mas é cedo ainda, é cedo ainda. Agora se liga, rapaziada. É uma partida. Contra o sétimo colocado, fora de casa. E essa aqui eu cravo, tá? Eu cravo aqui. A gente não pode perder o jogo. Um empate chega bem. Uma vitória é quase um título. Mas a gente não pode perder o jogo. Sob nenhuma hipótese, tá bom? Sob nenhuma hipótese a gente pode perder esse jogo. Quem sabe calar esse estádio todo. Quero ver. Vamos, porra! Caralho, isso, mano? Sério? 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 Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Força de arrifar. Força de arrifar. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos, porra! Que isso, tropa? É o whole city em campo, tá? É o whole city em campo, tá? Parede chata ali na defesa dos caras, mano. Que isso, gente? Segue conduzindo no ataque. Golaço. Golaço dos caras, mano. Perfeita, Michael. Ah, é o... Meu Deus do céu! Que isso, cara? Isso! Vamos, 89! Calma, Micha! Calma, Micha! Calma, Micha! Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Já acabou o tempo. Olha o tempo aí, professor. Que isso? Acabou o jogo. Vamos, porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Que vitória, rapaziada. Vou até apagar a luz. Vou até apagar a luz pra coletiva de imprensa. Vambora. Esperava-se muito no presteiro e na estreia pelo whole city, mas não brilhou. A atuação dele te decepciona? Tá de brincadeira, cara. O potencial dele vai aparecer, porque adaptação leva tempo. Porra. Qualquer jogador precisa de tempo de adaptação. Tá treinando forte. No momento, não posso pedir mais que isso. Aos poucos, o futebol dele vai aparecer nos jogos. Já tá a mídia querendo, nessa nossa boa fase, jogar o nosso jogador pra baixo. Que isso, cara? Acha que o time tá jogando bem quando não tem a bola? Diminuímos bem os espaços. Diminuímos bem. E a moral com o time, com o elenco, tá subindo, hein? Tá quase positivo já. Deveu um gol de empate do Cardiff City? Acho que vimos um jogo diferente. Vamos. Vambora. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. É, a diretoria tá fechada com a gente. Tá fechada com a gente. Ótimas notícias. A série atingiu o melhor ritmo de jogo. Como a gente tá bem de ritmo, sugiro mudar o plano de treino. Tá no equilibrado aqui. Agora o final, tá. Atualização do olheiro. Opa! Proposta pelo nosso capitão. Mas vindo do Southampton. Tchau. Bate na massa. 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 Ah, Renato, mas tudo bem. Bate na massa. Não vou vender o jogador pro meu concorrente. Não vou. Não vou. Tamo junto. Tamo junto. Faça isso por mim. A relação muda toda semana. Calma, jogador. Calma. Vamos conduzir esse elenco? Que a gente tem que ter esse elenco na nossa mão, nessa boa fase que a gente tá vivendo. E se liga, rapaziada. Presta atenção. A gente tem mais um jogo de Copa. A Copa não é a nossa prioridade. Não é. Mais uma vez a gente vai jogar com um time misto, pra não dizer reserva. Porque a gente está, se eu não me engano, nos mesmos quatro pontos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente vai fazendo o nosso. Uma hora vão tropeçar. A gente vai fazendo o nosso. Tá bom? Bora. Vamos embora. Tamo junto, família. Mais um jogador nosso que se vai. Mais uma opção que surge. Esse foi vendido pra um concorrente. Admitamos. Mas era um jogador que não estava sendo utilizado. E com esse dinheiro aí, somado a esse dinheiro aí, e ao dinheiro que a gente já tem, a gente pode estar trazendo o lateral direito que a gente está tentando há tanto tempo, né? Olha aí. Tamo junto, irmão. Um vendido. Mais um vendido. Olha, não é um concorrente direto, hein? Vamos negociar? A gente pede mais. Se não vender, tudo bem. Um jogador importante. Se não vender, paciência. R$1.300.000? R$1.600.000. Se não vender... Tá ótimo. R$3.500.000. R$4.800.000. R$4.700.000. R$350, rapaziada. Acho que não está valendo a pena, não, hein? Não está valendo a pena, não, hein? Acho que não está valendo a pena, não, hein? Vou vender, não. Acho que eu ia pedir mais, mas eles já rejeitaram. Porque é... Estou alto. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Aqui, mano, a gente tem no momento quase R$4.000.000. Será que a gente não consegue um lateral direito, não, mano? Será que a gente não consegue um lateral direito? Verdoria. Tinha um lateral direito... Esse lateral direito aqui, de 21 anos, acabou de se transferir. Cairia como uma luva no nosso time. Mas tudo bem. Tem o Evander aqui que mexe com a gente ainda. Rinaldo. Tadeco. Savinho está emprestado. André Santos está emprestado. Angelinho emprestado. O Calegari. Olha o Calegari. O Calegari não pode ser uma boa? O Calegari não pode ser uma boa? Não? Porque, mano, é um lateral que a gente poderia usar por um bom tempo, tá ligado? Tem 21 anos. Já tem os seus 70 de overall, ou seja, praticamente do nível do que a gente tem de titular agora. Não vai se cansar com tanta facilidade. E, cara, daqui a um ano já vai estar valendo muito mais, pô. Pode sim? Não. Contrata outro. Base? Sim? Sim? Uma boa? Pode? Então, ó, vamos manter ele aqui e ficar de olho. Eu vou tentar a transferência. Mas vamos ver aí o que que tem de opção, pra gente não precisar ir muito seco. Gostaram de algum aqui, mano? Gostaram de algum? Mano, eu acho que esse aqui é o melhorzinho, tá ligado? Pode trazer ele pra base e deixar ele ali. Maria é o melhor? Mano, eu vou trazer ele, então. O resto eu vou deixar aqui. Se liga. Vou chamar o olheiro de volta. Se ele voltar, eu vou mandar ele pro Brás. Olha ele aí. Vou fazer um plano de desenvolvimento pra ele aqui. O momento é meio esquerda. Vamos colocar de meio aberto. Desenvolvimento de 5 semanas, meio aberto e invertido. Pra ir melhorando as características dele. Daqui a pouco a gente já vê se rola de subir ele pro time principal. Se liga, tropa. Cara, a gente precisa de um lateral direito, mano. Precisa de um lateral direito. O que tem aqui de interessante. Será que a gente não consegue um lateral direito na Premier League? Por empréstimo, não? Não existe esse mundo? Será que não existe, não? É que isso aqui é um mundo que não existe, né? Isso aqui é um mundo que não existe, eu acho. Um mundo que não existe. Outro mundo que não existe? Outro mundo que não existe? Será que dá? É difícil, tropa. Vou pedir pra observarem esses jogadores aqui. Ainda que não dê pra trazer, só pra gente ter uma noção de como os moleques estão. Já? Já? Vamos pular mais uns dias aí, vamos ver o que chega. Nosso time, querendo ou não, tá ali pronto. Tá ali pronto. E esse próximo jogo é com o time... Eu não ando do norte, é meu peruca. Deixa eu ver. 22 anos, 63 de overall. Pô, proposta muito maior que as que a gente tinha recebido. E eu falei, eu não queria trocar esse jogador. Eu quero vender, porque ele tem um potencial de render um dinheiro pra gente, tá ligado? E eu vou tentar chorar mais uns 200 mil aqui, mano. Se eles não aceitarem, tudo bem. Mais barato que isso, ele não vai sair. Olha aí. Perfeito. Tá bom, tá bom. Tá bom, pô. Tá bom. Fechou. Tá tranquilo. Tranquilo e favorável, né? Opa, mais uma. Pô, já aceitei três propostas por ele, mano. Só esperando o dinheiro cair na conta. Retirada, PP atrai interesse, obviamente. Mais uma proposta por ele. Mais um time que não é concorrente direto. Mas eu já tô achando também que não... Vou te falar. Vou recusar. Sei que vai ter gente ficando puta. Mas além dele ser importante, tamo ficando sem tempo hábil pra buscar muita contratação, tá ligado? Tamo ficando sem tempo hábil. Então, vamos aproveitar... O dinheiro que tá chegando pra buscar o que a gente precisa com urgência. E não vamos arrumar mais problema pra resolver. Tá ligado? Negócio excelente. Vambora. Ó, o dinheiro tá pingando em caixa. A gente tá com cinco jogadores ali de não relacionados. Tem mais um ou dois pra chegar aí no nosso planejamento. E agora, mano, tentar esse lateral direito, né, mano? Porque esses relatórios não vão chegar tão rápido. Pô, tipo assim, provavelmente vai tá bem barato aqui. Pode chegar pra ser titular. Mas não é aquele jogador que vai trazer, pô, coisas pra gente no futuro. Como os jogadores que a gente tá observando, tá ligado? O Jesus Novas, a gente vê, ele já tá até acabando o contrato. A gente pode trazer ele pré-contrato. Tá emprestado já. Legal? No clube desde 2022, a gente precisa tentar alguém, gente. Eu lembro vários aqui. Depois eu dou uma olhada em mais jogadores. Vamos jogar? E aqui, mano, com todo respeito, eu vou de time reserva. Vou fazer uma coisa aqui só. Vou colocar o Prestiani, mano, pra jogo aqui de MEI. Vou colocar o Murilo aqui de volante. Não é possível que não dê pra descer ele de volante aqui. E, ó, tá bom? Tem uma saída de bola interessante. E vou pro jogo assim, ó. Porque ainda que não seja o nosso foco, e que a gente vá jogar com o time reserva, praticamente, por a gente já ter passado uma fase dessa Copa, a gente colocar o Corona pra jogar aqui, o Murilo, o Jones e alguns jogadores, ainda que a gente esteja poupando o Bufal, poupando o Michael, poupando... Pô, o goleiro não precisa poupar. A gente não caga tanto pro jogo, tá ligado? Que eu lembre se a gente empatar, tem outro jogo. Calma. Ai, porra, tipo assim... Pô, defesa, mano. Ela foi em cima dele, não dá pra segurar essa. Ah, vai, acho que ela tem um corte de novo. Porra, muito chato, mano. Desviou? Pior que, tipo assim, não dá pra falar que não foi merecido, tá ligado? Eles tão pressionando há um bom tempo, a gente tá tendo dificuldade pra achar espaço, tá ligado? Tá complicado mesmo. Pô, mano, vou te falar. Primeiro tempo todo deles. Placar justo. 2x0 pra eles, placar justo. Claro que eu não quero perder, mas se for pra perder, é pra perder agora mesmo. Não pode perder na championship. Corona. Ah, e tem que fazer, cara. Tem que fazer, cara. Que jogadaça. Aproveita. Vamos, Prestiane. Vai você. Vai você. Vai você, moleque. Jogadaça. Tá lá. É caixa. É caixa. Porra, toma no jogo, hein, mano. Toma no jogo, hein. Porque é a arrancada do Prestiane, mano. O Murilo, que a gente improvisou de volante aqui, por ter uma boa saída de bola. Meu Deus, que defesaça, mano. Poucura essa defesa, cara. Acabou o tempo. Pô, tá bom, mano. Partida dá orgulho aí. Valendo, tá valendo. Tá valendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Focar na championship. Pô, a partida que deu orgulho, mano. O time lutou até o final. Na minha visão, merecia uma sorte melhor. Até porque o segundo tempo foi todo nosso. O primeiro tempo. O começo foi nosso. E do meio pro final. Foi muito deles. Mas tá bom, tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Vambora, mano. Vamos legal, vamos legal. Fizemos frente com os caras, tá, mano? E a gente com o time misto. Pera, vou botar o titular aqui que já... Ó, quantidade de jogadores ali que já estão descansados. Tem um tempo legal entre... Acho que tem mais ainda dois ou três dias. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí, já tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Tem mais dois dias de descanso ainda. Chegou uma proposta ali pelo... Nosso capita. Do Leeds de novo. É não de novo. Não vai rolar. Aqui é fim de contrato, tá ligado? A gente só paga o salário. É um puta jogador, mas é um jogador pra jogar uma temporada só. Tem 38 anos. O Calegari, em relação a custo-benefício, é um jogador novo. Já tem 70 de overall, tá ligado? É um preço que a gente consegue pagar. Pô, acho que a gente pode trazer ele, tá ligado? Boa visão. Advíncula. Pô, mano, então, né? Que o Advíncula já é muito mais velho. A gente vai contratar, a gente não vai conseguir fazer dinheiro nenhum com ele, tá ligado? E a gente já tem outros jogadores nessas condições. Pô, o Advíncula tem 33 anos. Acabou de entrar no clube também, não vai dar pra trazer. O Advíncula tá aqui, mano, só que ele tá emprestado. Não dá pra trazer. O Arthur acabou de entrar no clube. Aqui, mano, vocês falaram muito dele, só que, pô, não sei nem quanto oferecer, tá ligado? Um jogador muito interessante, que também não sabe o suficiente. Esse aqui, mano, o Livramento, eu já acho que ele já vai ser muito caro. Eu não vou nem entrar no mérito. Vou botar em pré-contrato. Pô, a gente colocou ele na lista, mano. Ele não tá em pré-contrato, não. Tá emprestado. O Banda só que também é muito absurdo, muito caro. É que falaram pra caramba, a gente pode tentar. Mas, eu vou trazer o Calegari mesmo, mano. Vou trazer o Calegari mesmo. Vamos tentar, né? Não é uma garantia. Multa recisória? Pô, qual que é o valor dele? Tenta por menos, né? Tenta por menos, não? Será, mano? Dá pra tentar por menos. Tentar a negociação. Valor de mercado? Cara, vamos botar uma troca de atleta pra ver... Deixar eles pedirem o preço? Coloca que só pra ver eles pedindo o preço, a gente tem uma noção do quanto eles querem. Quatro, trezentos e cinquenta é o valor da multa, não é? Quanta três... Seiscentos? Complicado aqui, mano. Ai, cara. Aqui eu acho que deu ruim, hein? Tentar o mais próximo possível, mas... Tá aí, ó. A multa, se eu não me engano, era quatro milhões e meio. A gente pagou uns quatrocentos mil a menos, tá valendo já. Vamos negociar, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Importante? Tá ok. Pra ser titular. Quatro anos? Tem vinte e um aninhos, tá bom. Se der a multa recisória, perfeito. Hum... Não faço ideia. Quanto que eu coloco de salário aqui, hein, mano? Ele recebe dois setecentos? Será que eu tenho que colocar mais aqui? Pô, não tem nem parâmetro, mano. Quatro K? Quatro K? Cinco K? Não, cinco K é muito. Não muito, mas, pô. Muito mais. É quase o dobro do que ele recebe agora. Vou tentar um 4K. Eu vou tirar só o bônus aqui. Mulher que deu uma moral bizarra. Mas ele sabe que ele saiu no lucro. Que o FIFA é mais caro que 40 subs. Mas combinado não é caro, tá? Combinado não é caro. Vou aceitar aqui, ó. Tamo junto, porra. Agora, mano, a nossa missão é não deixar... Descer, né? É subir o número de subs cada vez mais. Até porque a família do Roussit tá crescendo muito. A saga tá muito maneira de fazer, tá ligado? Tem o Red Dead também. Pô, a live tá crescendo, hein? Se liga, tropa. Aqui, mano. Calegari. Tá bom? Calegari aqui. Lateral direito e lateral esquerdo. Ó. Fica goleiro lateral direito. Zagueiro lateral esquerdo. Ponta direita e dois atacantes. Fica maneiro aqui já. E, mano, pra mim o Calegari já chega pra jogo. Quero que ele chegue pra jogo. O Jones ganhou mais de um de overall aqui. Então, pô, já pega a titularidade de novo. E a gente fica com o Murilo de opção. Ó, tá começando a ficar legal, hein? Agora, o jogo, ainda que fora de casa, é contra o vigésimo terceiro colocado. Penúltimo colocado. E eu sei que fora de casa a nossa estratégia é. Busca empate fora, vence em casa. Mas nesse jogo aqui em específico, pô, vamos pra ganhar? Vamos pra ganhar? Pra se colocar de ver na briga? Vamos pra ganhar? Vamos pra ganhar? Dá até o uniforme aqui. Pra não ficar esse vermelho e laranja. Sim. Vamos pra ganhar? Impressão. Mostrar pra eles quem é o Roussit. Não, assim não. Mais um aqui. Mais um ali. Bate pro gol. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. É isso, tropa. É isso. E eu não vou retrancar, não, hein? Bate. Vamos, porra. Que isso, rapaziada? Que começo de jogo avassalador, mano. Vamos, vamos. Agora tá 1x0 no placar, aos 12 minutos de jogo. Natália Lara, a dona da informação, obrigado. Pra fazer e diminuir, tem goleiro. Vambora, 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 vambora. Melhor forma de se defender é atacando. E fazendo gol. E fazendo gol. E fazendo gol. Vamos lá, rapaziada. Porra, cara. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Não, aí não pode. Aí não pode. Não fica pra trás. Que é nóis. Que é isso? Pô, mano. Aí é patetada, mano. Tipo assim, mano. Eu ganhei essa bola aqui sozinho, cara. Já tinha até passado o tempo do... Primeiro tempo acabar, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Três pontos aqui. Três pontos aqui. Não tem negociação. Vou buscar mais um pra... Ficar tranquilo. Ó como é que gira. 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 Porra, fala dele. Aí você fala dele, porra. Aí você fala dele. Porra. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. A contratação foi anunciada oficialmente. Achei uma boa contratação, Vilani. Ih, a marcação ficou. Ressus Corona. Pra fazer. Golza. Ressus Corona. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Isso aqui é Rul6, tá bom? Porra. Tem lá empate fora de casa. Ah, empate fora de casa é uma estratégia. É uma estratégia. Mas a gente tá falando de outra prateleira agora, tá bom? Ah, era pra ele vir junto. Ganhou. Ganhou. O time deles tá perdidinho. 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 Sete a um. A maior goleada da história do Rul6. É isso? Vambora. Tava nervoso. Eu tava nervoso. Eu tava nervoso. Vamos, porra. Acabou. Acabou. É jogo pra fazer saldo de gol isso aqui, gente. Isso aqui é... Três pontos na conta e mais sete de saldo. Tá bom? Mais sete de saldo. Acabou. Pode apitar. Que partida, amor. Que partida, rapaziada. Vamos, mano. Chegamos no último dia aqui de anel de transferências, hein? Bom trabalho. No começo do ano definimos que o nosso objetivo é... Como objetivo invista na qualidade em longo prazo do nosso elenco, comprando jogadores jovens. Com a chegada dos primeiros relatórios financeiros, podemos confirmar que atingimos esse objetivo. Obrigado por fazer a sua parte e ajudar o Rul6 a crescer não apenas como um clube de futebol, mas também como um negócio. Tá aí, ó. E aí, rapaziada? Isso é lindo. Já aceitei 16 propostas por esse malandro aqui, até agora nada. Se liga, mano. Eu vou colocar a tabela... A tabela! Colocar a tabela aqui. Agora se liga. Subimos mais uma posição. Nunca estivemos tão alto na tabela. Estamos com 46 pontos. Ainda há 4 pontos do Preston, que é o sexto colocado. Eles não estão tropeçando, mas é aquilo, rapaziada. É um campeonato de 46 rodadas. Então tem tempo. Vamos continuar fazendo o nosso dever de casa e uma hora vão tropeçar. É inevitável. Tá ligado? E vou além. Temos um jogo a menos que os dois times que estão na nossa frente, ok? Um jogo a menos. Vambora, 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 vambora. Se a gente ganhar esse um jogo a menos que a gente tá, a gente já cola ali no primeiro colocado da zona de classificação, da zona que briga pela classificação, né? E se a gente empatar, eu acho que ainda sobe uma posição do mesmo jeito. Mano Menezes no Corinthians? Cara, eu vi um bagulho desse no Twitter agora, mano. Sem maldade... Ô, Nasser. Cristiano Ronaldo que é o homem. Fora, mano. Nosso time tá fechado. Vou aceitar porque esse jogador aqui não vai dar em nada. Com todo respeito. Com todo respeito a esse jogador. Não na vida real, tá? Na carreira aqui. Ô, lá. Mano, eu quero continuar o campeonato. Tô ansioso pra continuar esse campeonato. Tá ligado? Tô ansioso. Tô ansioso. O Brechiani já começou a subir de preço. Mal chegou. Já fez mais um ano de idade. Mas ainda, pô, muito jovem. Subiu mais 2% aqui. O Michael, mano. Já subiu 31% o preço dele. Além do desenvolvimento no overall. Além da ajuda que ele tá dando dentro de campo. Ele pode ser já, em um curto prazo, a maior venda da nossa história, tá? Lembrando, a gente comprou por 7 milhões. E eu só vendo por mais de 15. Só pra deixar claro. E o Calegari já aumentou o preço também. Tá aí. Jones aumentou o preço. Bora, vamos embora. Olha só. Olha só. Ah, mas tá emprestado o vinagre. Aí não dá pra comprar. Tudo bem, tudo bem. Mano, eu vou tentar aqui, hein. Vou tentar aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer esse volante aqui. Pra fechar o nosso time, tá? Pra fechar o nosso time. São... Que importante. Aí. 3 anos, tá bom. Sem multa. Pô, não tem o parâmetro de salário, mano. E agora? E agora, rapaziada? Coloca quanto? 5K? Pô, acho que 5K vai ser pouco aí, mano. Tentar um 7K aqui. 7K aqui. Tentar um 7. Pra você ficar chateado, mano. Já pra tudo. Tá aí, ó. Fechou. Pô, que ele tenha mais de 72 de overall, mano. Olha aí, vixão legal, hein. Baixinho, filho. Mais de 72 de overall, por favor. Não existe esse mundo, não. 66. Tá de brincadeira. É, mano. É só pra não ficar sem... Sem... Sem reserva ali, mano. A gente não gastou nada na contratação. Vai pagar 7 mil do salário, que é um salário baixo. Mas, pô, mano. Eu esperava, pô. Um overall bem melhor ali. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Sem problemas. Vamos avançar, mano. Que já acaba essa janela transferência. Eu acho que a gente conseguiu, pô. Desde o Venecer, o time, dar uma melhorada um pouco. A gente trouxe até o... O Calegari ali, que tá de titular. A gente trouxe o Prestiani. Dois jogadores com muito potencial, com muito futuro, tá ligado? É... Então vambora, vambora. Opa. Relatório mensal da base. 4 semanas aqui. Tá bom. Deixa ele ali. Pra transferência terminou. Já tá retirado, ok. Ele tá puto, hein. Quero sair e começar de novo em outro lugar. Aprenda com a experiência. Tudo bem, pode ficar chateado. Se eu não jogar mais, acho que seria obrigado a pensar se realmente quero continuar aqui. Conto com você nos momentos decisivos. Você realmente, pô. Vai ser importante nessa nossa correria, né, mano? Nessa nossa saga. A gente vai jogar em casa agora. Contra o 21º colocado. E, mano, eu acho que eu não preciso dizer aqui, né? Ou eu preciso. A gente precisa ganhar o jogo. Só que me deparei com um problema, rapaziada. Me deparei com um problema. A gente vai ter dois dias de descanso pra um jogo extremamente difícil, mano. E aqui, gente? O que a gente faz? Joga de titular? Tenta garantir a vitória em casa? Cara, aqui complicou, hein, mano? Misto hoje? Pô, mas se a gente não fizer os três pontos aqui em casa, pô, a gente vai deixar três pontos importantíssimos pelo caminho, rapaziada. Bom, tô com vocês, tô com vocês. Vamos de misto, então. O time já tá cansado, né? Deixar o Michael jogar. Vamos colocar o Murilo no lugar do roubo aqui. O Val Calegari. Tá o Elbeck de titular. O Val Prestiani. Colocar o Chorão pra jogar. Colocar o volante novo que chegou aqui pra jogo. Não vou nem relacionar o Sérgio aqui pra gente conseguir dar uma descansada nele. Pô, o lateral aqui também. Mano, não é nem um time misto. É um time praticamente reserva. Ó, lateral esquerdo reserva, zagueiro reserva, lateral direito reserva, volante reserva, ponta direita reserva. Dá pra dizer que é um time misto. Bem legal. Que jogada. Tá lá! Vamos! Vamos, rapaziada. Que isso? Vamos! Ele é muito decisivo, mano. Ele é muito decisivo, mano. Agora tá empatado em um a um, com 15 minutos corridos. Não escapa nada do microfone da Natália Lara. Cabe lá? Vai fazer! Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Vamos, vamos, vamos! Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. É o chorão, hein? É o chorão, hein? Ai, meu Deus. Que pecado. Que pecado. Tapa. Rapaziada se aproxima. Quero passe. Confia. 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 Não! Vamos! Acaba esse primeiro tempo logo. Apita, professora. Apita, professor. Apita, professor. Apita, professor. Vamos, vamos, vamos. Vou tentar cozinhar o jogo, tá ligado? Deixar eles trocando passe aí. E... Opa. Ó. Tão pipocando aí. Olha lá. Tudo. Acabou. Aqui acabou. O Russito tá jogando muita bola, tá? Aqui que a gente pegou, pô, os dois piores times do campeonato em sequência, tá ligado? Último e penúltimo. O penúltimo e o antepenúltimo, não sei. Mas, pô, mano, tem que ser valorizado, pô. Porque tem gente que tá pegando esses times e não tá conseguindo fazer o que a gente tá fazendo, tá ligado? Foda-se. Foda-se. Clingite é o caralho. Bagulho é fazer gol. Tá bom? Bagulho é fazer gol. Acabou. A pita. Pita. Clingite foi de arrasta. Clingite foi de arrasta. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pô, vitória tranquilíssima, mano. Poderia até ser mais, a gente poupou os jogadores. Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Deu pra descansar um pouco o time. Ah, tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal aqui, hein. Tá legal aqui, mano. Cara, mano, tem quatro pontos porque os caras não tropeçam de jeito nenhum. Só que é aquilo. Agora, a gente tá a quatro pontos de dois times, tá ligado? Então, tipo assim, a gente não precisa que o Preston tropece ou o Southampton tropece especificamente. É um dos dois, mano. Um dos dois tropeçou e a gente pontuou, a gente já chega. Entendeu? Mas tá difícil, gente. Tá difícil, cara. Os caras não perdem um jogo, mano. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Vamos lá.